Eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu maianá Eu vou cantar com muita... Eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu maianá Eu vou cantar com muita... Eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu maianá Eu vou cantar com muita... Eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu maianá Eu vou cantar com muita... Eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu maianá Eu vou cantar com muita... Eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu maianá Eu vou cantar com muita... Eu cheguei Eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu maianá Eu vou cantar com muita... Eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu maianá Eu cheguei